Vem no meu, vem no meu, vem no meu. O que é que eu faço? Tu quer fazer x1 com o bote? Olha o dedinho do dedo! Ah não! Ei, Nana! Nana! Olha! Eu não consigo fazer x1! Eu não consigo fazer x1! Olha! 34 anos! 34 anos! Coitado! Olha! Vocês estão no Brasil, mano! Eu tô na Europa! Foda-se! Arrola, mano! Chora! Quanto que é ruim? Ah! Quanto que é ruim? Quanto que é ruim? Quanto que é ruim? Quanto que é ruim? Volta, volta, volta lá, volta lá! Vamos dar um coro no servidor da Europa neles ainda! Muda em seguida, pô! Muda em seguida! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Vai dar 34 anos que eu sostenho pra mim! Tem mais de 10! Vem calar! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Chocando uma boca! O PC dele na Cisão 10 Não vai nem rodar Tanto travado que é Já mandaram Já mandaram Não, não Eu já mandei Oi, Espírito Me dá o líder aí que eu boto Cisão da Europa Eu já mando É o líder É o líder Eu já mando Eu acho Fui em todos no Brasil Nossa, eu largo ho Não, pode ? Você não tem mais Nossa, eu largo Ele jadi Eu vou Você não sabe Ah, eu não deveria nem ter, eu não deveria nem ter Eu tenho o que? Estou vózinha do bebê? O que? Estou na bebe? Bebe o que cara? Cara, agora pensa que eu tenho o meu cara feio, já vesti isto agora? Eu deixo de jogar Putas merdas, o cara colocando o meu pulo na hora e via Putas merdas Putas merdas Putas merdas Oi Espírito, está pronto? Ah, não é a viadeira E a puta vendita a mesma vida Putas merdas Ah, pois estás Só que o nome é compre, capa Eu sei, eu sei, tem cá Vou mudar Esse aqui que tem, mãe Esse aqui que tem, ó Ah, não, esse aqui não vai Não, mas se ele vai, ele está bom Sim, só que eu vou Já está Outro chegando aqui falando seu merdinho Ei Felipe, não, ainda estava chegando os outros, acho Agora só, não estou lá, acho Agora só, não estou lá, acho Não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui, não estou aqui Ih, o gajo deve estar tão devagar, acho Acho que esse gajo não está devagar Acho que o gajo está super devagar Eles ainda não entraram Eles são pés Gasta tão muito, meu Agora já tenho pena do gajo Já tenho pena do gajo Já tenho pena do gajo Não deixa, não deixa, deixa Dá para jogar de boa com esse ping Vamos para a ilha Ilha, ilha, corre aqui, ilha, vá Diz, Júlio Eu, pavô Yuri Você quer que eu te prenda? Te manda agora, te prende aí Oi, tá, velho Ah, tu te bolsa aqui Tem que ver de muito que tu tem aí Mas para o tira Ah Nessa aqui, no speed aqui Vê, vê, tá atento Não liga os comentários, deixa eu ir Na minha, bora na minha Não dá, Rafa, não dá Olha, a gente vai tirar a melhor de... Oh, Storm, a gente vai tirar a melhor de 3 do teu servidor e depois a melhor de 3 do Brasil Envia Ele quer tirar a Shizuku? Mãe Tô drogando? Ah, vai sim Olha, ele quer tirar a Shizuku, nós vamos ver Eu vou ter um buraco para entrar você Você jogada, não? Olha só Tá, tá bem Vá, começa já Tô trabalhando? Rapaziada, vocês vão ver portugueses, Portugal sendo humilhado Não vale cura Eu sou filho Não vale cura? Pô, Jesus, putz Não Cê, seu alfabeto.. Não vale cura? Não deve ter mapa Não É o que? Eu não vou procurar um... Eu só estou morto, meu. Vem cá. Eu estou com o cedo de verão. Eu não vou colocar meus mortos. O que é que vai para o cedo, não? Servidor deles. Servidor deles. Mas é a Europa? Mas põe uma pé. É o meu. É a primeira pedra. Pode ser. Olha aí! Me deixa o chão. Me deixa o chão. Olha aí, mano! Não, não tem nada. Ele chegou ainda. Eschegou. Você fez o chão? Eu também. Você fez o chão? Você fez o chão? Beleza. Sabe nem jogar quebra a construção. Por que você zelera em mim? Precisa ver? Eu não tô vendo. E que novo filho. Olha a terra. Olá. Calma aí, não bateu. Mas os gajos não são isso. Claro. Beleza. Falei pra não me matar, o cara me mata. Começa aí. Saiu dormindo? Saiu dormindo? Por que é que sai isto? Não começa, não começa. Só escutei. Os gajos são bem irritantes, mano. Nossa, os seus gajos são bem irritantes. Volta ao canal. Volta ao canal. Não, não vou voltar ao canal, eu vou pesquisar no YouTube. Lives PT. Pelo menos vai falar com o português. Os gajos são bem tóxicos. Mas ganhaste por isso. Ah, eu ganhei. Veja que eu vou. Depois põe em direita. Olha, Fortnite. Eu tenho que pesquisar o Fortnite. Ninguém tem live. Está aqui um. É o próximo. É o próximo. É o português. É português? Já mandei o link. Mandei o link. Eu também encontro. É o próximo. É o próximo. É o próximo. É o próximo. Eu mando. Não. Já mandei. Também já estou a ver. Ok. Diz boas. Mas eu te importo. E fez troca com o... Não foi fudidas. O Nato fez troca com o Gorielo e eu fiz troca com o Gonçalvo. Até que ele bugou e eu pensava que ele estava a mentir. E a putas gasta mesmo mal. Boas, I'm supert. Supert. E aí, por São Teiro. Boa. Ora lá, malta. Eu vou conseguir andar. Não dá, não dá. E a putas gasta me toda. Boas, underscore, doce. Boas, caí agora. E aí, boas aí, bote. Andas, caí agora, não dá-se. Andas, boas aí, malta. São todos os três. Mas eu vou sair no canal e usei o meu código, se puder. Mas isso é um malta. Começa a jogar criativo, começa a se alagá. Criativo, mano. Criativo é o mais leve cab que existe, mano. Ora, isso é só adicionais, mano. Se quiseres fazer copy paste, podes escrever pontos com a maçã Nick. É pá, eu nem me vou matar, eu... Você sabe? Mano, eu acabei de, literalmente, eu só... E aí, eu comecei a jogar agora. Ok, vai ser. Não gosto de jogar na noite, agora. Mano, já estás melhor? Ou não? Vamos começar. Mais ou menos. Agora que é 8 litros. Ok, recomeça, recomeça. Então, tá... Vou comer. Mano, estás a atualizar uma cena na PS4? Vamos lá, veja, mano. Mas é o que eu já não vou jogar. É o que eu já não vou jogar. Então, eu já não vou jogar agora. Quando vocês acham uma cena, metes em pausa, que é muito melhor. Estão me dando sozinha, de certeza. Porque não jogas muito bem. Põe lá, mano. Eu sei que não jogam nada para mim. Eu jogo na voz. Eu começo a ganhar. Não vou apostar nada, já está avisando Não, não estou Mas não aposto nada Não, não estou Já não está? Ok, já está avisando ontem a tua cidade Já foi uma bocada de Maria, mas foi um desfutecer Já não pegou a mão? O que é? Já não sei, não é? Já não apostas a avisar Estou a 300... E aí? Não leves? Isto não leves? Foi? Não, porque ela estava boa, não é? Eu não sei como eu nem te vejo Comer? Ótimo, não é? Estava normal Mas agora... Não apareço É o quê? É o português que eu paro a reforma Não sei não... Não apareço o voto Mas não vai funcionar, mano Já, o voto não está funcionando direito Eu vou dar a restar a tua voto Esperem aí, mano Eu vou dar a restar a tua voto Eu vou dar a restar a tua voto Ok, ok É que a gente vai postar melhor É que tem uma rt texta de todas as pessoas É que tem uma rt? Ou como é que o voto não está funcionando? Evita-vo! Deixa eu me remove isto Ele acertou Isto para acertar Ele acertou Ele acertou Ele acertou Ele acertou Ele acertou Eu acho que ele vai jogar Eu acho que ele vai jogar Como é que tivais que escolher o Codeman? Eu não sou o Codeman Eu não sou o Codeman O que acontece? O Codeman, você está jogando a mão O Codeman Oh, o Codeman Você sabe o que é um Codeman? Sabes o que é? Não Podes perguntar aos teus pais? Quem sabe o que é um Galho de Tão Sem ver ou perguntar Galho de Tão Galho de Tão Galho de Tão Galho de Tão Guarda-Galho Não sei Oi? Tu e aí? Não está a botar-lo Ei, a p*** não há disto Não funciona o sorteio, mano? Malta, há quem escreve aí para ver se o bot já está a funcionar Malta, há quem escreve aí para ver se o bot já está a funcionar Malta, é que eu vou que não está a funcionar às vezes É o sorteio do Nano, malta Para quem sabe o que é o Nano Mandaste Mandaste? Já está aqui Eu posso entrar? Eu vou voltar para a funcionar Mano, é que ele dá-se Não é? Onde falei? Não Não Mano, é não, não é por aí Mano, é mais Mano, é mais porque ali só não Boas Boas Boas, boa Se não? Já, já estou aqui Está tudo? Já, já Mano, tu és o RLX Andas com o Dwarf Era assim que ele devia te mandar Já, olha, vou apoiar-te, peraí Não, não, não Não, não Não Estou pesquisando Estou pesquisando Minha paciência Cabra Não é mesmo Não é mesmo Não é mesmo C, R, irmão C, R, T C, R, T Ah, boas C, R, T O que é que está a dizer? Já, toma L, D, 3 L, D, 3 Tirem a sonda light Tirem a sonda light Tirem a sonda light Eu não tenho Eu não tenho Tenho Então, o que está a fazer? Ok, Simão Já estou a apoiar Ok, obrigado Ok, obrigado Boa Eu tenho 40 Eu tenho 40 Eu tenho 40 Eu tenho 100 Eu tenho 100 É para Vocês estão a fazer o que? X, é? E Dwarf E Dwarf Não Não Espera aí Vou ter de dar Muto Ode aqui Mano, olha Eu tenho de dar Muto Ok, acho que eu tenho Ou é outra pessoa Espera aí Deixe-me ver se o filho Por favor, olha Reiniciar o mapa Não toma Já tá Boas? Boas Ah, ok Já tá Malta, eu trai todos no mapa Espera aí Eu não iniciei o jogo É para Tu nos está a contar 5, né? Olha Bora lá Esperem um bocado Uns três Vou fazer com cá O que é que queres fazer comigo? O que é que queres fazer comigo? Tuto Tuto Espera, eu não consigo entrar Eu não consigo entrar Não consigo entrar Ok, falta dar as duas Eu não te vejo Eu já entrei Pois eu não Eu não consigo entrar Eu preciso sair Ai a puta, é sério Eu não consigo entrar Eu não sei jogar muito bem 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 Volta aí todos para a central Volta aí todos para a central Não consigo entrar para a central Ok Não consigo Então tens de sair da partida E voltar a entrar Já voltei Tens de sair e voltar a entrar Já voltei Mas vai aqui Para onde eu estou Estamos 4 Espera, está entrado Está por ele Está por ele Já, já, já Falta só Já, já, já Ele já está Eu não consigo entrar Sou eu Sou eu Vai agora Anda, venha Espera, espera Mano, acho que eu não consigo entrar Já entrei E aí, está Oh, está Não tens de micro Eu não sei Não sei Ah, estou Espera, desculpa Mano, não sei Como é que eu faço isso Eu não consigo entrar Eu não consigo entrar Não, não consigo entrar Não, não consigo entrar Eu vou entrar em cima Não consigo entrar Porque estamos demais Não consigo entrar Não consigo entrar Não consigo entrar Ah, não é Deixa eu tentar Se não Estar iniciar Mano, não balancares Mano, já estou Já vou ir para aqui Eu também E que é o Storm, mano? Quem é o Storm? Quem é o Storm? Eu não sei quem é o Storm É ele Ele É para fazer todos contra todos E qual é isso aqui, mano? É isso É isso Não, 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 eu sou o default, senão. Qual é o seu pay? Sou eu. Então segue a descrição. Quem quiser ao espectáculo que venha, mas não interrompa o machismo mais. Mano, duas cartas que tu fizeste. Eu não sei jogar a Nintendo. Mano, tu és quieto, eu sei o que é de costas. Fiz tudo ou... Ok, tudo recomeça e... Eu coi já há algum tempo. Ok, ok. Mano, ora, não se metam aqui, malta. Olha o bote. Por aí. Quem está construído o tal é o que está só a espectáculo. Tem a vida na vela, não pode ser de saber. Tem a festa, mas eu tenho a vida na vela. Não se metam aqui, quem quiser que vai lá de ponta de cima, malta. Ou então, se quiserem fazer luta, venham para a cena azul, não venham para lá. Se quiserem lutar, vocês todos, venham para a cena azul. Olha, vocês e meus outros. Eu sou todo o arrago. Quem? Eu não sei. Não conto com o que eu. Olha aí, vai. Deixa eu ir contra ele. Deixa eu ir contra ele. Deixa eu ir contra mim, meu. Deixa eu ir contra mim. É cinco eras, mas é só quando não descalhe as escatações. Ai, 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 quem está-me a disparar lá em cima? Só quando descalhe as escatações... Sou eu, sou ele. É sem AR. É... 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 Eu estou aqui em cima da coisa de pau. Eu não vou levar o tempo a editar. Eu vou levar o tempo a editar. Ele está a mesmo levar. Mas eu estou a jogar. Ele diz que tu jogas bem. Eu estou levada. Há três pessoas... Eu estou a descobrir o que é, não. Como é que são três pessoas neste aqui, mano? Espera aí. Eu estou a descobrir o que lá. Espera aí. Porquê que está aqui o gajo todo em cima que eu tenho? Ai, eu vou estar aqui o mesmo que eu estou a construir. Ou é só. Então, você vai sair aqui? Já parou. Eu vou ali para os PC Players. Quem quiser. Eu estou quase encher a vergonha. Olha o gajo aí, o fundo a construir. Eu estou toda a morrer. Eu estou a perder. E eu? E eu? Ai, 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 tem calma. Como é que tu? O gajo estava aí a fazer um vento. Não, não. Eu estou a lagar. Anda. Deixa eu ver como é que a três pestes tem. Oh, Simão. Se quiser, se queres feita, vem com as tuas. O gajo está a construir de metal. Anda cá. Mano. Oh, Joel. Mano, eu já estou a feita com o gajo. Tu, pois tu. O gajo que eu estou a feita, não é isso. Sou, sou. Sou eu. Tenho vivo. Se quiseres, vai tanto a gente. Na minha box. Na minha box. É fácil. Ah, ok. É fácil. Se quiseres. Se quiseres. Eu sei o que é que eu quero fazer. O que é que tu vais fazer? Ah, tem a mão do mente. Está a me picar a mão. Ok, eu acho que a pessoa me ganha. Se quiseres. Se quiseres. Não se quiseres. Não se quiseres. Por que lugar é que se? Oh, eu vou. É uma parte de fundo. Eu estava na ponta, mas na trep nem ativa. Mas, ok, veja. Espera aí. Como é que está? Não peraí. Estás a ganhar dois ou um. Espera aí. Olha, volta para a central. Vamos iniciar um mapa igual. É só que outro. Estás a ver? Era eu. Mas, sabe o que é que volta para a central. Tu não estás bem. Não há muita confusão. Falei que tu não estás bem. Tu era eu. Tu estás a ganhar dois um. Estamos a ganhar dois um. Eu estou a ganhar dois um. É para voltar para a central, ou simão? Simão. É para voltar para a central? Não, não. Vai, não é isso. Eu vou subir. Ah, eu tenho uma dormente. Não se toma. Já matei dois atreves. Ah, não é mal que é. Também. Eu vou matar dois atreves. 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 Ai, eu não. Eu vou matar dois atreves. Eu ganho agora a grão de sessão, meu. Claro, eu não briga a dor. É que esses crocos não conseguem ver agora. Porque eu me deixo em sessão, não é assim. O quê? O quê? O quê? Acabou. Calma. É porque eu posso me destruir. E calma, e calma. Meu... Ei, ei. Mano. Porra, mano. Ei, mano. Tu queres tudo? Tu queres tudo? Tu queres tudo, mano? Não, eu não vi tudo. Tens espertas, sim, mano. Obrigada pela sua expressão, né? Tu queres tudo? Ah, não. Não, não. Ok, ok. É muito spam. Não, não, não. Mano, é uma forma de chegar já atreves. Muito previsível. Muito previsível. spendante. Ai, p does... estão louros. Tom mais um bala que já fica f Estado. ão... ... ... ... ... ... E agora? Espera aí, espera aí! Espera aí, espera aí! Eu vou voltar para a Central e vou pôr um mapa, ok? Espera aí que eu também tenho para a Central. Já estou aqui na Central. Venham para a minha, venham para a minha. Não, 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 não! Elha de Ningueta. Eu não vou ir para a Elha de Ningueta. Eu sou lego na Elha de Ningueta. Eu vou pôr aqui a Elha de Ningueta. Eu vou pôr a Elha de Ningueta. Estou a ir para a Central. São os amarelos, homem! E aí, eu vou descer do meu mapa. Olha... O que? Ele tem o ar. Ele tem o ar. Ele tem o ar. Ele tem o ar. E aí, Joel! Agora eu vou ficar aqui para sempre. 3-2 até o final. Eu já vi onde, somente. Mano, acho que está... Já está... Já está... Olha, depois para a Irine... Isto lá é do Tuga Plays? Já, já. Já, mano. Estou a observar! Começa no jogo! Alguém é Slayer. Vamos! Espera aí! Espera aí! Ele está ao 83. Ele está ao 83. Ele está ao 83. 3-2-1, vai! Mas o que? Estou a observar que não morrem! Ai, caroche! Estou a ver quantas? Estou a ver quantas? Estou a ficaria! Mano, eu acho que parece sempre o dobro da minha vida, literalmente! Certo, é o Presta40. Está! 4... Estou pensando no momento? É verdade lá! Agora só o Lace está chegando aqui. Estou! Kalau na hora se estivesse, não seja o dido! Eu vou dar uma rota Já destruiu Eu pedi uma coléia Ele disse que não parece que fosse a hora de escapar Pois não, não sei E como é o 103? Espera aí, ele só acaba estizando E ele só acaba estando E ele só acaba estando Caraca E ele só acaba estando E ele só acaba estando E ele só acaba estando Bosta Não, não é o 104 Não é o 104 Ah não Ok, você está aí E aí, eu estou no nosso Olha isto pegou tudo mano! Olha! Oh puto por aí olha o que mais é aí no vídeo. Ah não está lá no vídeo mano, não está foco. Ah não é minha vida, não me esqueças. Construi o precário do jogo! Oh não vai o tipo construir e depois editar e dar um tiro atrás. Alô, para isso vai. Eu editei... Não, no lado da escada. Não vai meditar do outro lado. Não vai meditar do outro lado. Olha, comecem o jogo. Comecem o jogo. Quem é que vai pedir? Sou eu Fritas. Não, não é um típico. Espera aí, eu vou te exemplar. Espera aí. Olha, eu vou contar. Estás a ter o ano de santas. E não fizeres os noventas. Não fizeres os noventas entre as antigas. Eu nem jogo mal. Mano, eu pensava que era tipo... Quando fazias double escada, eu nem me preocupei em fazer o aparelho. Eu pensava que estavas a ver isto era para disparar. É isso que eu pensei mano. Ou vamos por uma regra. Dropa M4. Não vale M4. Ai mano, caí tudo. Estás a matar. Não vale M4. Não vale M4. Não vale M4. Não vale M4. though. Deixa de ouvir os jogos Aí é bem mano, deixa de ouvir os jogos O que está de metal é o O que está de metal é o O que está de metal é o Azul O que está de madeira é o azul. Estou que é, meu? Estou de armado. Subscreve o canal do Storm. Não, espera aí. Mas depois inscreve-te. Oh, para desistir tudo armado, meu. Tens mais um cinto baixo. Já te peguei um olho. E aí, caralho. Estavas a ir. O que? Mas não queima. Mas não tem as minhas a ultrapassar. 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 Ele está com um... Ele está com dois de vida mais do... Pronto, agora estou morto. Está bem. Não estás nem. E tu alminas um de vida que tu. Agora já não. E caralho. E caralho. O que é isto? Não tem as minhas a ultrapassar. Para a era. 3-3, acho. 3-3. 3-3. Eu vou te olhar antes de somente. O teu jogo não está bem. Eu não. É agora. Agora mais uma. Antes de somente vai ser um ganho. É, sim. Agora vou jogar a 6. Antes de somente vai ser 5. É melhor que 5. Pelo menos o gajo estava a dizer. O gajo não está. E o pai, peraí. O pai, peraí. O pai, peraí. Pronto, já perdeu o Eilam. Obrigada. Espera, espera, espera. Espera, espera. O pai, peraí. Não sei o preço. É agora mesmo. Estou sem sorpresa. Seja, não vai. Não vai. Estou só com as minhas aulas. Estou em casa. Estou em casa. Estou mais presente. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Estou em casa. Eu estava a tentar fazer aquela cena com o caldo. Olha o que é! Olha, vou ao suave. Só volte já. Dei-me 10 segundos. Olha o gajo a trocação para ele. O gajo a trocação para ele. Joga-me lá! Joga-me lá! Volta aí. Só um gajo. Estás tudo bugado. Não, vamos agora. Vamos, vamos agora. Vamos, vamos agora. Vamos, vamos agora. Olha o que ficou. Mano, isso está tudo mal. Está tudo mal. Puto, mano, para mim está mais cama. Oh putz. Não, está tão bocado que eu saí do Criativo sem tocar e nada. Está isso? Está, quer está a tomar? Estorre! Não, não, não. Está saí o ator, ator. Ator, acerque o ator do lado. Não, não, não. Estou a alguma maneira. Estás a subir. Pode mostrar. Outra vez outra pessoa a subir. Olha! Atrapassei-me a própria chama. Tu viste aquilo que eu construí? Estou a ultrapassar o microfone do chão. Ok, agora estou nas construções. Vou botar uma balada. O meu jogo está todo mudado. Pronto? Pronto? Agora não consigo virar. É virar. É virar. Mano, esta semana é que vamos a fazer o evento para amanhã. Isto é porque eu já tentava descerado. Pois é, mano. Estou com o melhor dos três. Oh, humm. Pode chegar a proteger-me. Em que lado é que está ao dia 3? Ah? Está bem. Olha, agora valem-me 4 e vamos. Eu vou sair. Eu vou sair. Não vou sair. Ok? Vamos lá. Fala pelo jogo. Fala pelo jogo. Antes, fala pelo jogo. Ok. Não, não. Eu vou ter que fazer o jogo para todos. Eu vou fazer o jogo para todos. Eu vou fazer o jogo para todos. Eu vou fazer o jogo para todos. Oi? Não, o Exoc, eu estou para te mostrar. Ai, ele me marcou-a! Ai! Ai, ele me marcou-a! Ai, ele está perdendo! Ai, ele está perdendo! Fala, agora! Fala! Fala! Fala, vai ficar no box. Outra vez, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Fala, vai. Já voltei para cá para baixo e já voltei cá para cima outra vez. Só para ter uma noção onde é que ele está. Tem o meu box. Para subir. Agora não sabes onde é que eu estou? Já que não. Acaso? Falei. Está tudo bem. Estou bem. Estou bem? Estou sem ouvir. Estou sem, estou sem. Está ok, já está. Ele fica na voz. Olhem, o que não me faz camper. Alguém quer bichirar comigo? Está bom por causa da minha. Para começar, ele pode jogar Toto. Mas se ele foi ao WordCup e eu matei-o, não me esquece, ele foi a pior jogada do lado. Alguém pode bichirar comigo, estou aqui olha. Na WordCup são todos próprio jogadores, mano. Ele falou que se eu forçar o recap eu também ia literalmente Eu não comecei Arena, desce Desce O que? Desce Ah se não jogas mal Ah ok, desce Sabe se não jogas mal Tipo eu não jogo mal Mano não sou um parque mas também Mas também sem jogar mais ou menos entende? Tipo é isso agora Agora eu não sou nenhum pro player nem nada Eu tenho a noção disso Ele está constantemente a subir mais Isso mano Agora fazes isso Fazer isto que ele está a fazer agora Estão a tentar proteger Não sei quanto a vida que eu estou Eram todos muito menos o Y Storm Não sei o que é E o Simão É sério Até a picareta Ah mano eu estou aqui a terminar as minhas construções Não entendo Eu não sei onde é que ele está mano Eu consigo ver os passos dele E então eu aviso o livro O Simão O Simão Onde é que... Em que linha estás? Está a quanto? Está a 4-4 Está a 4-3 Agora está a 4-4 E agora está a 4-4 E agora está a 4-4 Mas vamos lá Eu vou voltar para a central E vou ver em que linha estás Para que veas como é que eu estou na linha Ah para deixa o monitor A ronda final Agora eu tenho que receber A ronda final Ah mano A ronda final Eu não ganho nada não Por isso Eu quero saber Ah era pistola É muito triste que eu tenho ido ao All Cup Ainda para mais Estados Unidos Ele até para aí 12 anos Ou 15 E este gamer Old Team X Dias quantos anos? Eu tenho 3 Ainda para mais não Eu fiz All Cup Tipo nos Estados Unidos Ele tem que ter mais de 14 Ele tem que ter mais de 14 Olha Eu também estava a ligar o cap Mano eu estou em stream literalmente Eu também Eu também Qual é que configo do TPC? Mano você está a assistir um gajo a FK Como é que eu saio agora? Eu acho que Fazer uma Eu estou ganhando Eu gostaria de fazer em base não? Porque Daí que foi Eu gravei que matou Alguém que Alguém que matou Alguém que mata o game Mãe ULTIMX U2 Mas ok Posso fazer uma embassãozinha mas Os・・・ magos Meu, como é que eu saio? Meu, isso já está a ficar. Alguém pode matar o Gamer Ultima X e depois B? Se ele está na central, como é que vai se matar? Ah, ele está no parquinho. E ela está na central. Eu posso recomeçar a... Está a 76. Está a 45. Oh, mas são tão lindas. Eu vou reiniciar. Eu vou reiniciar a foto de alguém. Ouvir, Simão. Qual é que é o teu canal, mano? Oh, Simão. Espera aí. Eu vou reiniciar o forte. Olha o teu canal. Que bom. Que bom, mano. Queластиha de diga. Tem um presente? A pandemia. Come on, mano. Vai ver que tu andas gigi mano Estas cá de chaves tu? Eu tenho... Tenho pouquinhos Tenho poucos Tenho 28 Mano não aparece o canal dele mano Tens de ir ao meu coment Tens de ir ao meu coment E ir para o canal Como é que tu te chamas? Azul Calma Tive de reiniciar o forte Ok mano Pá malta, passem no canal que eu já vou meter aí o link Tenho que ver o coment dele que ele já... Já para fora Aqui estão me dores se posso entrar Mano, já não percebi o motivo que estás meio salpado Mas ok Tenho mentido, sabes? Mano, puseste isso no tipo mano Deixas um com um bot Não, eu estava a jogar com outra pessoa Estava a jogar com outra pessoa e tipo O gajo estava indo para insultar o machete Então pronto, eu pus isso Eu vou mudar já X1 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 Tá tá e aí 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 eu acho que o meu nome para a gente continuar a pera vou ter que ir para a central ok para aí eu vou tipo para as ilhas de crá para a visão do lado pelo o outro oi Gonçalo oi oi e aí e aí e aí ok não falava não está a falar E depois a minha mãe também está aqui a pintar um quarto com isso. Ah tá. Tá. Como é que estás? Olha, eu acabei de... Ainda agora eu encontrei uma lhama de dois mil metros. Dois mil metros? Não. Mil metros. Olha, você deu mal crédito. Foi um caso estranho. Foi um caso estranho. Uma lhama de mil metros. É estranho uma lhama de mil metros. É estranho. Não sabia. Mar, deixa eu subir no canal dele. Espera aí. Já colocaste aquelas configurações que eu te disse para o embate de lhama. Não, eu gostaria da tua torre. Tu tens de ver um pixel roxo, se estás a ver. Tu tens de ver um quadradinho roxo. Com um bocadinho branco, um bocadinho azul e isso. É fácil, é fácil. Ele está a desafio de quatro. Eu não vou. Deixa eu subir aqui. Eu em si tenho que comprar. Olha, queres falar pelo Discord? É que o Midboard está aqui a falar comigo. É para trás. Espera aí, eu vou-te adicionar. Atende, Midboard. Vocês queriam um grupo para tudo? Sim. Sim. Sim, pois queríamos. O que é? 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 Não, estou a falar com o Tomás. Quem é o Tomás? O Tomás é aquele do antigo, do futsal. Desculpa, estou destruído. Estou sem querer, desculpa. Pum. Não sabes quem é? Não estás a ver quem é, mãe. Não. Jura, não. O que é? O meu guarda-rebros do futsal, do amarral. Já sabes quem é? O que saiu? O Tomás, mãe. Estou a ver quem é ou não? Estou a ver quem é ou não? Estou a ver quem é? Estou a ver? Não, não. Já não ando. O que é que tu fazes? Já o Fornoite. É só isso? Olha, quatro e uma. É 300 metros. E quatro e outra. 600. 600, não é bom. Tem de levar daqui a pouco. Eu não estou ouvindo. Pois é. Eu não estou a falar, eu nem estou no grupo. Quatro e outra. Só que na marca. Quatro e outra. 400 ou a melhor foi 600. A melhor foi 1500. Estás a que altura? Ok. Ai, eu estou precisando. Para mim, o que é mais fácil é encontrar neste bioma. Para mim é mais difícil ali na cena de inverno. Esse para mim é mais difícil. Eu estou mais fácil. Espera aí. Vou editar assim. Boas. 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 Man, olha. Queres virar ondas comigo ou... Espetes, não é? Não gosto. Onde é que é mais? Acho que isto é uma onda também. Havia outro. Onde é mais? Olhe para a esquerda. Olhe para a esquerda. Eu sei, eu sei. Boa. Onde é outro? Onde é outro? É uma marca. 500. Não, 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 não. Pode não dizer qual é outro em botão? Você está dizendo? É um pontinho branco. Juro, encontrei uma. Ai, a puta. Olhe uma. Já, já. Foi aqui. Marquei. Não consegui marcar. Encontrei uma. Olha aqui. Malhama. Malhama. O que é? Malhama. Está a viúma? Só que eu não consigo marcar. Estou a dizer... Isto aqui é malhama. Eu estou a dizer... Estou a dizer que isto aqui é malhama. Espera. Não está na mira. Eu sei que isto aí é malhama. Bom. Ouvi isso? Olhe duas lamas juntas. Ah, já marquei essas. Olha, bora jogar o jogo. O jogo não. Outra coisa. Outra coisa. O que queres jogar? Vai, peraí. Quica, porquê? Gonçalo, convida-me. Espera aí, espera. Tô aqui é malhama. Estou a dizer. Ah, putz. Ah, putz. Ah, putz. Oh, não sei. Vem embora, tchau. Não voltei para a central, não. É, quita. Quita. Já reparaste-te como o meu irmão agora tem um filme diferente, certo? Não, ainda não. Não, sei lá mesmo, eu estou a ver. Estou a dizer que ele está no stream. Eu estou em stream agora Já estás? Já não estás a estudar alguma coisa diferente do meu nome do Fortnite? Não O A está diferente Não está novo Está sim, estou a dizer, está Quem está diferente? O A, olha aí Ah, não move Clica no meu perfil Ah, no Discord Discord Mudou no Discord e também mudou aqui, olha aqui Olha lá Mas o meu não aparece E a minha ainda não aparece Olha aí Eu fico na back to online Ah, não A sério A sério Entrei no grupo do figas Nem vou acreditar Não, não sei Eu estou a fazer esse tempo Agora mesmo Olha Oh pessoal, tudo a usar aqui xixis Anderlando que o Erex não chove Que vão estar a usar o meu amigo Só não estou a streamar porque a minha mãe está no meu quarto E isso é melhor não a streamar Olha, quem te iria ver e iria expectar Deixe o like E dei esse, sabe Supostamente Se o Floss voltasse para a loja Tu compravas O quê? Se o Floss voltasse para a loja Mas o Floss é o que eu tive na loja? O Floss é o Floss é o Floss Pau, mas não vou É 6 ano 2 Não vou Há pessoas a dizer que vai voltar Vai, ai, ai, vai voltar para a loja Para todas as pessoas estão delas Tu está a dizer vai haver um novo Floss? Ah, um novo Floss Espera aí, espera Mas não é o verdadeiro Que é o Floss, Floss Não vai haver o verdadeiro Pai, ai Podes mandar o vídeo É difícil, estou a dizer É difícil, não vai haver nada Tens que avançar o carro Há pessoas a viver Tens que avançar o carro Tens que avançar o carro Ai, ai, ai Um gajo subscrito Ai, obrigada Olha o próximo Não apareceu-te na tela Também não Eu estou a dizer Não apareceu-te na tela Subscrito Para jogar Ah, ok Me escreveram-se Já Botei aqui o gajo Gajo, tudo bem Olha, olha o próximo Você vai ver No meu stream Aqui o Com quem eu estou a jogar agora Ele gravou Nós em Porto Inscreves-se agora também no meu canal Que eu preciso chegar aos 200 Gosto em 200 Espera aí, olha Como fui eu que te ensinei A ser mar Tens de dar aqui os créditos Dezão gajos Está bem Mas não estás em nosso stream Ai, ah, puta Eu vou Fidental Foss Impressiva Palocas que foi palocas Não, eu acho que não Não, não, não Vê lá a dança E diz-me que não é parecido É totalmente igual Disculpa o Gabriel Falei, galera Beleza Que quem está falando É o Gabriel Trazendo para mim Eu não gosto Juro, eu não gosto Tens com os 10 quilos Ai, eu morri Descaste Onde é que o pé está? Aqui Amigo Não usa, pá Não usa já Espera aí, espera Queres que eu ande aqui para trás? Espera Não sabe? Espera aí, eu vou te mandar para a caraça Espera Ah, eu só mando a chupa Podes a falar Mas só dando para mim Cadê? Cadê? Aí és mesmo na mira E a putista é mesmo na mira Foi o propósito What? Saiu da partida Eu não entendi Juro, eu não entendi O que aconteceu? Foi o propósito Fomos quicar a partida? Não, eu não fui De repente sumiste Eu estou ouvindo a minha live A conexão de rede foi perdida E imagina que isso Na hora de cá Acontece Eu vou comprar Vou comprar alfosse Mesmo? Mas é isso Não é alfosse verdadeiro Não gosto Mas é boa, é igual, mano Esquece É igual É basicamente igual Mas não é alfosse verdadeiro Eu não gosto Não é alfosse verdadeiro Estás a ver? Se não tiveres alfosse Al partner Ou uma cena assim Vai lá no Discord Sim Se não tiveres pessoas Tipo a duo Ou os trios De uma cena assim Onde estão canais de voz Tens lá duas Trios E squads Para quase não teres pessoas Para jogar Sim, mas não está cá ninguém Sim, mas tipo As pessoas entram aí Sim, mas não está cá ninguém Sim, por enquanto Quem é? O que é? A zebra? A zebra? A zeda? Olha, eu estou agora nos pés Por isso Eu disse isso A latinha E eu vou agora Por isso A zebra?